Bom dia, 11 horas e um minutinho, você que está indo ao outro lado acompanhando a gente pela TV em Tempo e acompanhando a gente também pelo Facebook, um ótimo dia para você que está ao vivo pela internet acompanhando o programa da comunidade e que pode participar fazendo seus comentários, fazendo suas reclamações curtindo os vídeos, estejam conosco durante uma hora e meia de programa com muita informação, com muita notícia e principalmente as notícias atualizadas. No programa da comunidade você também sabe o que está acontecendo fica a par das últimas ocorrências do que está acontecendo na cidade e também é premiado a gente também tem o nosso agora premiado, também tem informações para você e principalmente participação pelo nosso telefone 3307-3951 e 3307-3952 do nosso WhatsApp, também está com você aí conectado, 99153-7959 fica ligado você que está aí do outro lado, manda seu vídeo, manda seu recado, manda seu beijo porque a gente está aqui para receber o seu contato e receber a sua informação. Você que está acompanhando a gente também aí pelo Facebook, participa conosco, sabe que a gente sempre dá um jeitinho de premiar também o pessoal do Facebook. Hoje a gente vai ficar nos intervalos ao vivo com o pessoal do Facebook tem o cofre, o cofre está aqui me olhando, aqui na minha biqueira o cofre está olhando que tem uma impressora lá do Manauara, suprimentos de impressão e a gente vai trazer para você que está aí do outro lado muita premiação também, porque o Agora tem notícia, o Agora tem informação, o Agora tem destaque de polícia o Agora tem destaque de comunidade e principalmente o Agora traz aí as últimas ocorrências do dia. você que está acompanhando a gente aqui pelo programa pela TV em Tempo, você que está acompanhando a gente nessa terça-feira, principalmente traremos hoje também as informações sobre a crise prisional a crise do nosso sistema prisional, o que aconteceu ontem na cidade, principalmente, claro, essencialmente aí essa rebelião que já é considerada a segunda maior rebelião, o segundo maior massacre de todo o Brasil. Então você que está acompanhando a gente, o massacre mais violento, a ocorrência mais violenta aqui no nosso estado do Amazonas então você vai saber aí os últimos acontecimentos, um dia que parecia não ter fim, foi o dia de ontem depois de todas as mortes que aconteceram pela manhã, nós ainda trouxemos outras mortes à tarde então tudo isso a gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade mas a gente também fala de amenidade, posso ir lá diretor, posso ir lá fazer a peixaria do Almirante? vem cá, ontem não teve ganhador, né? ontem não teve a ganhador porque eu fico aqui dizendo o tempo todo não diga oi, não diga alô, não pergunte quem está falando já vá logo direto na história e diga assim, peixaria do Almirante, está aqui ó peixaria do Almirante, um vale-almoço para duas pessoas vale-almoço para duas pessoas, tá? são dois almoços que estão valendo aqui, tá? então você que está aí, sabe que pode participar, sabe que pode ligar para a gente principalmente, olha só é... alô! peixaria do Almirante? o quê? alô? repita! peixaria do Almirante! presta atenção, peixaria do Almirante essa é a frase que você tem que dizer, o nome que você tem que dizer quando a gente disser alô para você lá na peixaria do Almirante tem peixes cabeças que você está vendo aí, olha pirarucu com molho de camarão, que é uma delícia, um dos meus prediletos caldeirada de tambaqui no tucupi e no jambu, esse é o meu predileto uma trichã recheada, tem banda de tambaqui também, tem caldeirada de tambaqui aí essa convencional que a gente já conhece, que é esse ovinho cozido tudo isso você encontra na peixaria do Almirante esse é o peixe predileto do Ivan Nascimento, nosso diretor que é a banda de tambaqui com banana frita e tudo isso com uma vista com uma vista maravilhosa que é a vista do Rio Negro e da ponte sobre o Rio Negro peixaria do Almirante é o canal 3307-3950 é o número que você tem que ligar, tá? nada de ligar para o 59-3307-3951 3307-3952 3307-3950 para participar das promoções os outros telefones você faz a sua denúncia olha só, vamos lá trazer o que a gente está preparando para você hoje você que está acompanhando o programa da comunidade nós vamos trazer as últimas ocorrências do dia um incêndio atinge loja de som automotivo na Praça 14 na zona sul da capital foi um pega para acertar foi corpo de bobeiro, viatura do corpo de bobeiro viatura da polícia para poder apagar esse incêndio que tocou o terror hoje cedo lá na Praça 14 olha só que prejuízo, né minha gente? que prejuízo para um comerciante que prejuízo nesse início de ano que início de ano tumultuado vou te falar, olha que início de ano tumultuado a gente vai trazer também a gente vai trazer também aí o balanço do que aconteceu porque ontem à tarde ainda teve mais 4 mortes na unidade prisional do Puraquecuara já em decorrência da transferência de pelo menos 130 presos lá do complexo penitenciário Anísio Jobim para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa que já estava desativada desde outubro do ano passado mas era impossível manter presos da facção rival da facção criminosa do PCC no compagem já que a família do norte os presos da família do norte acabaram matando pelo menos 56 membros do PCC então os próprios presos fizeram essa solicitação o estado tem que garantir a vida de quem está preso o estado não pode deixar que o preso incorra nesse risco de morrer e eles foram transferidos e a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa volta a ser presídio ativo infelizmente aí já era um prédio que já estava em procedência de tombamento histórico olha aí os presos chegando para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa somente integrantes do PCC e o ministro da justiça Alexandre de Moraes anuncia as novas medidas para administrar a crise no sistema prisional do estado o ministro da justiça está na capital veio ontem às pressas começou a conversar com a imprensa mais ou menos umas 9 horas da noite hoje de manhã já fez uma visita ao compagem esse é o governador José Melo já anunciando também o investimento em um sistema em uma cadeia pública que vai ser inaugurada num presídio que vai ser inaugurado e aí o ministro Alexandre de Moraes dizendo quais são as providências dizendo que é preciso tratar o presídio como se trata os criminosos que estão na rua tem que ter inteligência tem que ter segurança tem que ter o policiamento militar dentro dos presídios e o Sérgio Fontes fazendo o último balanço infelizmente que foram as ocorrências da unidade prisional do Curaquecuara onde quatro outros presos foram mortos em represália a transferência dos presos do PCC lá do compagem então esses são os destaques do nosso programa da comunidade de hoje vamos trazer para você todas essas ocorrências atualizar sobre toda essa rebelião e essa crise toda do sistema prisional são 11 horas e 8 minutos ontem de manhã nós trouxemos para você aí esse primeiro início esse início de ano do ano de 2007 com essa rebelião que deixou familiares mais de 50 pelo menos 56 mortos e à tarde a tragédia continuou infelizmente mais uma rebelião desta vez lá na unidade prisional do Curaquecuara acabou na morte de mais quatro presos um saldo que pulou da manhã de 56 para 60 mortes é o que a gente traz agora destaque que a gente coloca agora na tela do programa na entrada do ramal que dá acesso às unidades prisionais barreira policial sem respostas os familiares tentaram avançar porque a gente não entra lá e dá notícia aqui fora é meu irmão que está lá dentro é meu irmão ele está pagando pelo erro dele mas ele não é bicho a nossa equipe de reportagem não teve acesso ao centro de detenção provisória masculino mas o que se sabe é que houve um princípio de motim dentro da unidade outro tumulto foi quando um morador das proximidades foi avisar a polícia que avistou fugitivos por pouco não foi linchado em protesto os familiares fecharam a rodovia a polícia conteve a situação com tiros os policiais estão encontrando rapazes nas estradas e estão matando eles estão matando deixando que nem bicho jogado para ali isso daí não pode fazer não a vizinhança está vendo tem que ter certeza se é mesmo preso senão vai gente morrer inocente aí ainda segundo os familiares o motivo da movimentação no CDPM foi pela transferência dos integrantes do PCC em nota a Secretaria de Segurança Pública disse que a alteração na unidade prisional foi uma tentativa de fuga a situação foi controlada às quatro e meia da tarde o fato é que ontem foi um dia surreal ontem foi um dia em que todo o Amazonas o Brasil inteiro já que em todos os telejornais do país um destaque internacional inclusive um massacre 56 pessoas mortas até às 7 horas da manhã numa rebelião que começou às 3 horas da tarde e no fim do dia outras quatro mortes então você que está acompanhando o programa da comunidade nesse momento a gente está mostrando aí infelizmente familiares revoltados familiares com medo familiares tristes mas que infelizmente é a situação do sistema prisional e aconteceu e agora todo o poder público precisa tomar providências para evitar que coisa pior ainda aconteça não acabou aí o sistema prisional até ontem ainda estava em crise o que fez com que o ministro da justiça viesse até a cidade para poder visitar as unidades prisionais para ver o que está acontecendo ouvir os presos e principalmente ouvir as autoridades agora agredir o policial militar né às vezes o familiar reclama ele não está dizendo o que está acontecendo às vezes nem o policial sabe o que está acontecendo lá dentro o que está acontecendo dentro da unidade prisional é uma situação que só quem sabe é quem está lá dentro e aí a gente traz trouxe ontem aqui durante toda a manhã no programa da comunidade essas ocorrências e infelizmente à tarde mais quatro outros presos foram mortos em represália a transferência dos 130 ainda do Compage e que foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa quatro outros presos do primeiro comando da capital do PCC a gente não costuma falar aqui os nomes das facções criminosas porque a gente não tem que ficar mencionando essas organizações criminosas que tiram o sossego e a paz da sociedade mas a gente precisa mencionar agora que é para o pessoal que está em casa entender como é que é essa briga e como começou essa briga a gente vai trazer agora para você a reportagem sobre essas quatro outras mortes que aconteceu na tarde de ontem por volta das quatro horas na unidade prisional do Puraquecuara ainda nesta edição do programa mas antes disso a gente vai trazer para você a transferência dos 130 presos os 130 membros ainda da facção criminosa PCC que foram levados do COPAGE lá das unidades prisionais da BR-174 e do Puraquecuara também para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa essa transferência ainda foi pela parte da manhã e a medida foi tomada para evitar mais mortes nas unidades por causa da disputa entre facções criminosas você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade essa transferência aconteceu em que horas começou o diretor umas cinco horas da tarde já no final do dia no final do dia entrou pela noite e essa transferência toda foi até umas nove horas da noite quem acompanhou tudo lá foi a Priscila Gama e é a Priscila Gama que vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela o primeiro comboio chegou às cinco e meia da tarde o segundo às nove da noite aqui a cena também se repetiu familiares aguardavam aflitos à chegada dos presos tem que pegar e tem que falar mesmo eu estou preocupada com meu filho tomara que ainda dê tempo de tirar ele lá de dentro ainda o que a senhora sabe sobre essa rixa entre as facções? só isso que está rolando aí que é PCC contra FDN FDN contra PCC é isso meu filho não é disso meu marido está lá meu primo meu marido meu primo o filho daquela senhora lá estão tudo lá esperando agoniado eles estão querendo eles estão querendo fugir já porque eles não vão morrer lá nós chegamos em casa era dez horas da noite entendeu porque era uma guerra menina era um tiroteio mais feio do mundo entendeu o pessoal atirando e a gente sem notícia do nosso pessoal que está lá dentro entendeu mas graças a Deus já está mais contornada a gente já está mais calmo entendeu e a gente lamenta pelos outros que ainda não chegaram né de acordo com a Secretaria de Segurança Pública a transferência dos internos foi para evitar outras mortes dentro dos presídios de Manaus os 130 presos que foram trazidos aqui para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa estavam sofrendo ameaças da facção criminosa Família do Norte a alternativa do sistema foi voltar a usar a cadeia pública que foi desativada em outubro do ano passado para abrigar os internos não houve outra escolha não minha essa decisão foi de secretário junto com a cúpula da Secretaria de Segurança eu não decido isso quem decidisse é a Secretaria de Segurança então eles decidiram porque não havia outra possibilidade que não fosse aqui de colocar as pessoas para isolá-las nesse momento de iminente perigo os presidiários transferidos foram retirados da unidade prisional do Puraquecuara Instituto Penal Antônio Trindade e do Centro de Detenção Provisória masculino na BR-174 é um problema o nosso sistema prisional infelizmente no dia 1º de janeiro de 2017 entrou em colapso infelizmente porque ninguém pode dizer que a situação está organizada e está controlada dentro disso tudo que aconteceu nesse início do ano então ontem à noite houve uma coletiva hoje houve toda uma exposição de motivos e providências que precisaram ser tomadas e providências urgentes estas ontem o ministro da justiça Alexandre de Moraes chegou à cidade numa situação de emergência justamente para visitar os presídios já na manhã de hoje ele já está fazendo essa visita já está acompanhando junto com o secretário de segurança o secretário de administração penitenciária e o governador José Mello para acompanhar tudo o que aconteceu hoje nas unidades prisionais e saber quais são as reais situações a real situação do nosso sistema prisional então são 11 horas e 16 minutos a gente não pode aqui deixar que pessoas sejam executadas muita gente comenta no facebook no whatsapp sobre o meu posicionamento posicionamento esse que eu não vou mudar eu não defendo quem está fazendo coisa errada mas eu não posso mandar matar quem está fazendo coisa errada eu não mando bater eu não posso fazer isso quem sou eu quem sou eu para fazer isso quem é você que está aí do outro lado é santo é anjo do senhor é uma pessoa santa para mandar matar mandar bater mandar esfolar espancar torturar é santo nós não somos santos nós não estamos aqui para julgar nós estamos aqui para sermos cidadãos e cidadãos cada vez melhores é para isso que nós estamos aqui então eu em nenhum momento vou aqui mandar matar mandar bater ai que bom que morreu mesmo né que bom que morreu eu já tenho a gente já tem aqui quatro anos juntos vamos fazer cinco anos juntos aqui em agosto desse ano e você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe qual é o meu posicionamento desde sempre eu não posso aqui dizer bandido bom é bandido morto bandido bom é bandido preso é a pessoa ser presa agora nós temos uma série de outros problemas sociais que precisam ser discutidos um pai e uma mãe que mal tem dinheiro para se sustentar e coloca seis sete filhos no mundo ele vai ter condições de educar essa pessoa vai ter condições de dar atenção de fiscalizar o filho aonde quer que ele vá para ver se ele não está vivendo no mundo das drogas ele tem condições nós trouxemos um pai ontem que perdeu dois filhos nessa confusão toda um filho morreu há dois meses que estava preso e o outro filho também estava preso nessa rebelião toda a culpa é do sistema prisional também a culpa é todo um problema social a gente não pode dizer aqui que as pessoas escolhem simplesmente serem bandidos serem bandidas se nós temos um filho esse filho tem ali toda uma oportunidade para ser para estudar para fazer uma faculdade para terminar ele vai dizer eu não quero fazer faculdade não eu quero ser bandido isso acontece um caso ou outro mas quando isso é um problema generalizado é preciso se trabalhar o social é preciso que a gente traga a responsabilidade da sociedade como um todo e aí a gente vai discutir a gente vai vendo que o buraco é mais embaixo o problema não é só cometer o crime às vezes a gente vê que uma pessoa está e se envolveu no mundo das drogas e o mundo das drogas é uma doença usar drogas é uma doença assim como o alcoólico também é doente e quem usa droga acaba o dinheiro precisa saciar aquela vontade e ninguém aqui pode julgar a pessoa precisa de tratamento e por causa disso acaba virando cometendo crimes na cidade a gente não pode mandar matar ninguém por causa disso quem somos nós para fazermos isso quem somos nós para fazermos isso então você que está do outro lado são 11 horas e 20 minutos a gente vai trazer agora para você que está acompanhando o programa da comunidade muito obrigada também a quem está acompanhando a gente pelo facebook está ao vivo conosco aqui pelo facebook a gente vai trazer também para você que está do outro lado a coletiva do ministro da justiça alexandre de morais junto com todas as autoridades públicas aqui do estado e falou sobre toda essa situação esse massacre esse sistema prisional que infelizmente entrou em colapso aqui no amazonas na tela do programa da comunidade durante a coletiva o governador José Melo anunciou um pacote de medidas que inclui além da presença permanente da polícia militar nos presídios a construção de duas unidades prisionais no interior uma em Parintins e outra em Manacapuru e uma unidade agrícola na capital eu vou entrar com a polícia dentro das penitenciárias a polícia militar agora vai ficar permanentemente dentro das penitenciárias dois vai haver revistas periódicas em todas as penitenciárias três um pacote de regalias estão sendo estudados aí para que com esse pacote de regalias a gente possa dar o recado que precisa ser dado nós já temos o terreno já temos os projetos e um presídio será construído em Parintins e outro em Manacapuru e a PPP para a construção de 3.600 vagas de uma penitenciária agrícola também já está pronta feita já vai começar agora ainda este mês em seguida o ministro da justiça Alexandre de Moraes anunciou que as lideranças envolvidas no confronto entre FDN e PCC serão identificadas e transferidas para presídios de segurança máxima do país a polícia civil instalou um inquérito policial para identificar as lideranças já há indícios das lideranças que ordenaram dentro dos presídios e participaram desses homicídios identificados haverá um pedido de transferência das lideranças para os presídios federais Quanto ao reforço da segurança na capital o secretário de segurança pública informou que não há necessidade de tropas da força nacional no Amazonas Nós caceramos as folgas dos policiais todos estão nas ruas e nós estamos empenhados em fazer barreiras em trabalhar junto com a polícia federal e a polícia rodoviária federal na inteligência O secretário comentou sobre as ameaças feitas por supostos bandidos pelas redes sociais e afirmou que elas são trotes A população pode ficar tranquila nós estamos na rua não há um único evento decorrente dessa fuga todos esses arrastões essas coisas que circulam na rede social são trotes é bom que se diga isso são trotes e nós estamos muito atentos para isso Se o cidadão puder nos ajudar entrando em contato com o 8-1 vai fazer um grande serviço pela segurança pública e nós vamos dar muita atenção para esse tipo de denúncia Sobre o problema carcerário no Amazonas de acordo com o ministro foram liberados 45 milhões desse total 32 devem ser usados para a construção de dois presídios que devem abrir mais de 1.200 vagas para detentos no Amazonas Outros 13 milhões serão usados para investimento em segurança nos presídios Nós temos que aproveitar rapidamente esse ano porque o dinheiro já está em caixa dos estados aproveitar para fazer essa construção mas não é só construção é informação é tecnologia para evitar como alguns aqui bem colocados evitar que armas instrumentos ingressem ao raio-x scanner O Ministério da Justiça por meio do Fundo Penitenciário Nacional FUNPEN deve repassar ainda no primeiro semestre de 2017 um montante de 1,6 bilhão para a construção de 27 novos presídios no Brasil Essas providências devem ser tomadas que é para simplesmente dizer que quem está no poder é autoridade pública e não organizações criminosas A gente precisa tomar essas providências precisa tomar essas providências para bloquear celular bloquear acesso de celular bloquear linha sinal de celular ali nas redondezas ali dos presídios e principalmente dizer que quem tem que mandar numa cidade num estado num país é a organização pública e não a organização criminosa Com essas imagens a gente vai para o intervalo e volta já já Você que está do outro lado não sai daí não é a organização criminosa não sai daí não não sai daí não não sai daí não nós já vamos